Maria Emília recebe a notícia que ninguém gostaria de receber. Ela está com pedra nos rins. As pedras são formações endurecidas nos rins ou nas vias urinárias, resultantes do acúmulo de cristais existentes na urina. Eu estava ruim com as pedras nos rins e o médico falou que tinha que tirar meus rins fora. Maria Emília foi diagnosticada com três pedras nos rins. E devido a isso, seu estado de saúde já estava bem debilitado. Ah, está aqui, mostra aqui realmente três. Dá para ver as três. Meu rim tinha parado de funcionar. O médico falou que meu rim estava todo dilatado, tinha que tirar o rim fora, tinha que fazer modiadas. As notícias ruins não foram motivos para Maria Emília desistir, nem desanimar, mas sim, para ela ficar mais forte e firme na sua vitória. Ia ter que tirar o rim da senhora. Tinha que tirar meu rim fora. Uma pedra dissolveu e as outras duas estão aqui. Um copo de água o pastor Rafael me deu dentro da igreja, no poder de Deus, com minha fé e a minha água, a outra dissolveu sozinha. Através do tratamento espiritual, Maria Emília hoje pode contar o seu testemunho. Ela está curada. O poder da água, eu bebi a água, foi curada em nome de Jesus. Está curada pessoal, bem forte para o Senhor Jesus. Olha aqui, as pedras aqui, filma ali todos os exames, bem forte. Bem forte, pode segurar aqui. Deus abençoe a sua vida. Mais forte gente, mais forte.